Olá, o que é a oração da fé? A gente ouve muitas vezes essa expressão e nós ficamos nos perguntando esse é um tipo de oração diferente da oração que nós vemos usualmente nas escrituras? Meu nome é Jorge Noda e nós queremos compartilhar a respeito desta questão, o que é a oração da fé? Essa expressão nós encontramos no livro de Tiago, falando sobre o papel dos presbíteros e orar pelos enfermos. Diz aqui Tiago capítulo 5, versos 14 a 16 Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Interessante, né, nesse contexto onde há pessoas enfermas, eles chamaram os presbíteros, os pastores, aqueles que receberam de Deus a autoridade para pastorear o rebanho, para que o enfermo seja ungido com óleo. A gente não vai falar sobre essa questão agora especificamente, mas essa expressão, oração da fé e a oração do justo, que é poderosa em seus efeitos. E o que nós observamos aqui é, em primeiro lugar, a oração da fé significa uma confiança que nós temos em Deus, no seu propósito e como o próprio Tiago disse, que nós não podemos dizer de forma arrogante, eu vou fazer isso ou fazer aquilo, mas é uma confiança em Deus e na vontade de Deus. E por isso que a oração da fé não significa que nós temos o poder de destravar no mundo espiritual certas barreiras e aí fazer com que a coisa funcione, mas a oração da fé é basicamente uma expressão de confiança em Deus, o nosso Pai, no seu poder e na sua capacidade de intervir respondendo às nossas orações. Agora o texto nos mostra que a oração da fé está relacionada à nossa comunhão com Deus e à nossa vida de santificação, de intimidade com Deus, porque o texto diz que se houver cometido pecado seriam perdoados. E um dos maiores obstáculos para a resposta às nossas orações é o pecado. Não só somente esse, Deus soberano às vezes não responde por outras razões, mas aqui está um ponto importante, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Talvez nós não vejamos mais respostas às orações por causa do pecado, da incredulidade, da desobediência, do mundanismo, da impureza, de tantas coisas que nós podemos trazer em nossa mente, em nosso coração, que entristece o Espírito Santo e que impedem que a nossa oração seja ouvida, porque a Bíblia diz que o nosso pecado vai fazer a separação entre nós e o nosso Deus. Para que Deus responda a nossa oração, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós devemos reconhecer a nossa iniquidade e experimentar o perdão de Deus. Por isso então, oração da fé é uma oração de absoluta confiança em Deus, na sua palavra, na sua promessa. E ao mesmo tempo, oração da fé é uma expressão de pessoas que estão mantendo uma profunda comunhão com Deus, que estão confessando os seus pecados. E quando nós reconhecemos essa realidade, nós vamos experimentar de uma forma muito mais concreta a resposta de Deus às nossas orações. Não é algo tão especial de nós meditarmos na palavra de Deus e crescermos no conhecimento de Deus? O canal Bless tem oferecido conteúdos nas mais diversas áreas para a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual. Quando nós paramos por pensar, não é que nos eventos da consciência cristã, através dos anos, uma boa parte desse conteúdo, quase a totalidade foi registrada em vídeo e agora está disponível no canal do Bless, isso é algo muito especial. E se você deseja conhecer mais, acesse o canal do Bless, torne-se um assinante e você pode ter então a oportunidade de ter em suas mãos recursos muito especiais para o seu crescimento, edificação, para que você seja melhor preparado para servir ao Senhor. E se você deseja também apoiar esse trabalho, torne-se um mantenedor, que você possa participar desse projeto, algo tão especial que está acontecendo, não somente em nosso país, mas já alcançando outros países, que você se torne um mantenedor. Para isso, acesse o site, né, conscienciacristã.org.br, na aba DOE. Lá você vai ter as informações de como você pode nos ajudar e como você pode participar de algo tão especial como o Ministério do Bless. que você possa realmente abençoar pessoas através da sua contribuição.